Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo Lembrando o meu coração do que não é céu e eu sei Nessa aula você vai aprender a fazer o dedilhado mais versátil de todos E a gente vai chamar ele de Puxa 3 Exatamente porque a gente vai puxar as cordas 1, 2 e 4 juntas E depois com o indicador a gente toca somente a corda 3 1, 2 e 4 juntas E com o indicador a 3, revezando para ficar desse jeito aqui E isso é o que eu chamo de dedilhado composto A gente puxa mais de uma corda por vez para fazer o dedilhado Faz o Dó e pratica ele comigo devagar Lembrando, claro, cada dedo cuidando da sua corda O mesmo padrão que eu ensinei lá na primeira aula, isso não vai mudar E a gente vai puxar ao mesmo tempo Um, dois, quatro E depois corda 3 com o indicador valendo Dó devagarinho Pronto, foi Puxa 3 Puxa 3 E da mesma forma Dois movimentos desse Equivale a um ritmo pop Vamos praticar então essa sequência aqui Dó, fá Dó, sol Fazendo duas vezes o movimento Puxa 3 Puxa 3 Em cada acorde Bora Dó Pronto Foi Fá Dó E o sol Dó Fá 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 Dó 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 E o sol Eu vou tocar quatro músicas para você ver como esse ritmo fica em cima delas E aí você vai me acompanhando Começando pelo nosso clássico Quem Dorme é o Leão Eu vou fazer uma sequência instrumental E a partir da segunda sequência eu canto Lembrando que são dois movimentos Puxa 3 Puxa 3 Para cada acorde Dó E a gente vai manter fazendo lentinho Depois você pode acelerar e fazer na velocidade que for confortável para você Bora lá Pronto Fá Fá Dó Dó E o sol Vou cantar Hoje a noite Aqui na selva Quem dorme é o leão De novo Hoje a noite Aqui na selva Quem dorme é o leão Quem dorme é o leão Ficou bem lentinho, né? Eu vou fazer um pouquinho mais rápido Só para você ver como fica bem massa Dó Dó Pronto Ó Hoje a noite Aqui na selva Quem dorme é o leão Hoje a noite Aqui na selva Quem dorme é o leão Esse mesmo dedilhado Vou te mostrar como é que fica na música Asa Branca Naquela mesma ideia Os acordes em laranja A gente faz dois movimentos Já os acordes em azul Não dá tempo de a gente fazer dois movimentos É mais curto Então a gente faz apenas um movimento de dedilhado Puxa E depois acorda três Assim Vem comigo já Dó Quando quem a terra tem dor Qual fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu Ai, por que tamanha judiação Eu perguntei a Deus do céu Ai, por que tamanha judiação E a nossa terceira música Vai ser em cima de uma Que a gente fez no ritmo de reggae Que é a música Ei Pai E nela a gente tocava quatro ritmos de reggae Em cada acorde Então a gente vai tocar Quatro dedilhados Para cada acorde Porque o ritmo de reggae é bem curtinho Equivale ao movimento do Faremos quatro dedilhados Em cada acorde Dó E faz comigo Vou fazer o comecinho da música Pronto Eu sei Que nunca me deixou Eu sei Que sempre esteve aqui comigo Lembrando o meu coração Do que não é seu E eu sei Que todas as noites Tu vens Pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração Que eu sou teu E o Fá E agora eu vou tocar uma quarta música Para te mostrar o quão versátil é esse dedilhado No ukulele A gente vai tocar o menino da porteira Que era um ritmo de valsa Um ritmo mais curto E ainda assim Funciona também Deixa eu te mostrar como vai ficar Lá Toda vez que eu viajava Pela estrada de ouro fino De longe eu avistava A figura de um menino Corria pra porteira Depois vinha me perdoa Pedindo Toque o berrante Seu moço É pra eu ficar ouvindo Esse Puxa três cordas E depois toca a corda três sozinha É o dedilhado mais versátil E esse você tem que ficar fera Pra colocar em todas as suas músicas Treina bastante ele Experimenta Tudo quanto é música que você já toca Principalmente nas suas preferidas E na outra aula Eu vou te mostrar um dedilhado Específico Pra músicas Do ritmo Guaranha Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto